Então a gente vai jogar com o Sumo Eurofante Katep Eu vou só tirar pra ele aqui pra não treinar lá Vai aqui né Vamos começar aqui Nas areias do deserto vermelho, ao oeste da costa de Nagaroff O Sumo Eurofante Katep começa a concretizar sua missão audaciosa de realizar o mítico dia do despertar Nossa facção vai ser os exilados de Nehek com o Sumo Eurofante Katep A gente começa lá em Nagarond no cantinho da esquerda praticamente Então a gente vai ter acesso aqui a rota marítima mais ou menos aqui Caso eu queira vir pro outro lado do mapa Se eu descer mais, talvez dá pra vir pra cá e eu decabeçava pra chegar aqui Mas a ideia é pegar Nagarond Vamos lá Então a gente tem os efeitos da facção Que nós temos climas adaptáveis Que aparentemente isso aqui é do mod que expande as reis da tumba Não sei como é que isso funciona, mas vamos ver Os exilados de Nehek podem e vão viajar pra qualquer clima Procurando os antefatos perdidos Que vão trazer restauração de Nehekara Capacidade de heróis sacerdote elite mais 2 Custo de rito menos 25% Custo de criação na seita mortuária menos 25% Nossa agora eu lembrei inclusive que eu fiz a campanha com esse cara aqui Pra fazer a conquista do Warhammer 2 E fazer todos os itens da seita mortuária Nossa é a conquista mais chata do mundo Mas enfim, pelo menos eu fiz Efeitos do Senhor Ganho de experiência de personagem mais 25% pro herói no exército do senhor E alcance de movimento em campanha mais 10% Vamos lá, um pouquinho da lore aqui dentro dele Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Vamos lá Sumi-Eurofante Katep Katep é conhecido como o Senhor dos Liches É o atual sumi-Eurofante de Camry É líder religioso do conselho hierático da seita mortuária Katep é o mais velho e sábio de todos os sacerdotes de Liches Além de ser o primeiro integrante da seita a negar o abraço da morte E até mesmo as chagas do tempo Ele é oriundo de tempos imemoriais Além de ser cadavérico e curvado Como se carregasse o peso de era sobre os ombros Ah, eu também tenho isso, eu tenho uma dor nas costas Mas não tem peso de era, não Após a condução do grande ritual de Nagashi Uma guerra civil ameaçou destruir Nehekara Katep então assumiu a responsabilidade de restabelecer a ordem Ele quebrou os selos mágicos da grande pirâmide de Camry E despertou o maior de todos os reis da tumba Setega Ao final do poderoso encantamento, Setega despertou e esmagou todos os opositores Em pouco tempo, todos se curvaram diante de Setega Embora ele ocupasse o trono de Camry mais uma vez Sua ira era retombante Setega nutria um ódio especial pela seita mortuária Pois acreditava que eles espalhavam boatos sobre a dimensão de seus poderes No rompante de fúria, ele exilou Katep para longe de Camry E o proibiu de pôr os pés em qualquer uma das grandes cidades Até o dia que ele pudesse descobrir a antiga promessa da seita mortuária Reestabelecer a era de ouro de Nehekara Assim, Katep invaga pelos desertos em busca de pergaminhos, escrituras e relíquias de poder Pois ele acredita que tais objetos resgatarão a glória passada de seu amado reino Caralho E aí, Fortune, Ifrit, Luiz, boa noite, tudo bem? Reis da tumba No passado, Nehekara foi um grande exemplo de civilização e da conquista humana Contudo, esse grande reino foi destruído por atos de traição e feitiçarias poderosas Todos os habitantes vivos de Nehekara pereceram em uma única noite fúnebre E para preencher o vazio, os mortos levantaram nas tumbas e reivindicaram a terra novamente Mesmo com a antiga civilização deles enterrada sob areia Os reis da tumba despertaram mais uma vez de um sono profundo Os regentes mumificados de Nehekara levantaram dos sarcófagos para retomar o que é deles por direito Incontáveis legiões deles brandem armas de bronze polida e ouro inestimável Antigos, sem emoção e com ódio daqueles que os ofenderam Infelizes são os tolos que ousaram encarar a silenciosa investida dessas criaturas A gente vai ter a seita mortuária Junte bens de comércio valiosos e combine-os com vasos canópicos para criar itens mágicos e legiões lendárias Dinastias Descubra sobre dinastias passadas para despertar os antigos reis da tumba e desbloquear novos exércitos de heróis Reino das almas Os reis da tumba usam encantamentos de reposição e invocação Eles trazem os soldados de volta à vida quando perdem as almas em combate Beleza Quantas unidades aqui? Só para mostrar, caso alguém queira saber As unidades que são marcadas em roxo a gente não vai poder recrutar Essas com fundo roxo porque faz parte do mod do Arca 1 Negro, que são unidades focadas no Nagashi Mas de resto tudo isso que está aqui a gente vai poder recrutar Então tem bastante unidade de mod nova aí Para a gente aproveitar Inclusive o que eu deixei bem curioso São cultistas de Dijaf, Asaf, Pitra Diversos deuses dos reis da tumba Aparentemente uma infantaria de projétil Mágico, então achei bem legal O que é isso aqui? Arremessador de ossos Ok, deve ser tipo uma balista A gente vai ver essas unidades aí Tudo é certo todos na campanha E para a gente ver todas essas unidades na campanha Obviamente que eu não vou cometer o mesmo erro de colocar a invasão para aparecer tão cedo No jogo que eu não sou besta, né Então, para mim, o que faz sentido Ter de invasão para Rei da tumba Que fica mais legal na minha opinião de bosta Anões não, Orc não, Elfos não Ou Servos de Nagashi da Pirâmide Negra Ou Ascensão Vampírica Que basicamente também é um servo de Nagashi Só que aqui é só uma facção E aqui é todos os vampiros E essa campanha aqui Como eu vou aproveitar bastante dela Eu vou colocar para aparecer longe mesmo Não sei se vai dar tempo de eu fazer Na verdade essa campanha inteira Porque eu não sei quando vai sair o patch lá do jogo Mas qualquer coisa eu rejogo tudo dela de novo Não tem problema, adoro jogar de reis da tumba Mas eu vou colocar para a faixa de turno Ser uns 160 Porque senão não vai dar tempo nem de eu liberar 3 exércitos Se eu colocar muito cedo, né Por aqui, ó 161, mais ou menos É isso Vou deixar uma vez de 10 turnos antecipado Não ativo na vitória longa Eu quero na faixa de turnos Tem besouro sim, forte Modo realista não Outro salvamento na nuvem não precisa Bota marítima sim Dificuldade de fim de jogo Quando eu coloquei aqui Veio pelo menos uns 6 exércitos por facção Da outra vez que eu testei, né Então se a gente descer, sei lá Cada 10 deve cair um stack? Será? Eu vou deixar uns 70 Para julgar Como é que está? Eu ainda não achei um balanceamento Para qual que eu gostei de colocar aqui Porque não te fala o que muda Quando você aumenta a dificuldade Então Fica meio difícil Mas vamos colocar uns 70 aí E é isso Tudo aí, velho Vamos lá E É Acho que é isso Partiu Se você quiser jogar na dificuldade máxima Torrão Fica à vontade Aqui eu não vou jogar Canal do Legend Qualquer canal desses mazotistas aí Vai lá, velho Aqui é outra parada, velho Aproveito que o 3 está de graça aí No Game Pass Se bem que você não vai conseguir jogar Mortal Empires só com o 3, né É, é triste Ah, não tem como Mano, não tem uma guarnição no jogo inteiro Fala que eu tenho dificuldade isso Peraí, deixa eu ler isso aqui Ó, tem um fundo novo com mod, inclusive A Terra do Calafre é um território estéreo e hostil Tão inclemente quanto os elfos deios que lá habitam A maioria de Nagaroff reside em cidades altamente fortificadas Com pilares sinistros que se agigantam Desafiando o céu tempestoso São locais de debravação Onde assassinos se escondem nas sombras em busca de vítimas E os fracos são abatidos para o mero entretenimento dos fortes Ao longo de sua história Muitos indivíduos tolos Tentaram adentrar as terras mórbidas dos Druk A maioria das vezes acabaram se tornando cadáveres para nutrir tais terras inférteis Esse discurso inicial do Immortem Parse é tudo xoxo, né? No começo Não tem nada de mais Talvez eu não falei que ia entonação dele, mas... enfim A gente começa aqui com um herói sacerdote elite Então vamos colocar reposição, né? Porque a melhor coisa do mundo é reposição Repor tropas Quem estiver no exército enquanto cara socorro será renovado pelos poderes deste campeão Reposição aumentada em 3% Olhar abrasador de Shen Raios de energia purificador é o voo das mãos do mago Mirrando o mago com seus golpes Mirrando, velho? Tá, e vamos colocar também aqui proteção de pá Pahá, sei lá O mago convoca o bem feitor guardião da luz para proteger seus aliados do perigo Vai ter um múfer que dá armadura e defesa corpo a corpo Põe o voo pra nossa fantaria papel tanca as coisas Olha, saudade de quando você começava com o herói titã E aí, Katerpi, você foi rebaixado, né, amigo? Você deixaram com o cavaleiro da necrópole agora? Nossa, agora que eu vi que você foi rebaixado nesse ponto Tá, lembrando que os exércitos do rei da tumba não custam manutenção Aparentemente a construção do shabit foi rebaixada para o level 3 também Porque agora temos o level 3 e 4, né? Rebaixado para o level 2, na verdade, né? Porque aqui temos os cavaleiros da necrópole de alabar que já tinha E a guarda da serpente agora Tá certo Aí temos aqui o grande besourinho O besouro gigante aqui, o titã de Kambri Mostra o seu gigante, clássico, né? Todo mundo já conhece O que temos aqui? Tô só olhando aqui as unidades de mod Porque a primeira vez que tô jogando com esse mod É o Hammer 3, né? Só pra ter uma ideia Trabalhadores, escravos e esqueletos Sensacional É, faz sentido O filme egípcio usava escravo pra caralho Enxame da tumba, adoram Bando de besouro louco O enxame de Kepra Na verdade é o enxame do Usurian Kepra E os Anciões do Shabit Que aparentemente é um Shabit de armas grandes Tá, o que é esse arquero aqui? Homens Dragões Dragon Stick Pô, essa é uma arma? Sei lá que pô, essa Sei lá É projétil Bastetis Aqui acho que é uma unidade de gato esquelético E aqui é o grande Bastet Que acho que é só um gato gigante Aí aqui vem o Sacerdotes, né? Que é o que faltaria lá de projétil mágica Colosso Necrolite Deve ser o esqueleto gigante Só que com a roupa do astro gigante, né? Ok E aqui que temos de novo Infantarias Aqui temos o Arremessador de Ossos Arqueiro de Guarda da Tumba Maravilhoso Guerreiro de Nerecara de Alabarda Muito bom, velho E agora Guerreiro de Nerecara Libera level 1 Antes era 2, né? Aqui tudo certo Cavalador de Nerecara de Arco Também não tinha Guarda da Tumba de Alabarda montada E Guarda da Tumba de Grande Espada montada Elefante e Esqueleto de Guerra Maravilha Faz sentido Já que estou na região da Arábia Tentaria que usaria elefantes E Cavaleiro de Nerecara Que eu não sei O que é isso Não sei se é uma unidade de voadores aqui Sei lá E aqui temos as Múmias, né? Clássica Era forte pra caralho As Múmias do 2, velho Acho que é isso Tem coisa pra caralho Pra gente ver Eu terminei, Meg Porque a gente tomou um wipe Da invasão Tá, vou começar fazendo aqui então Acho que pra liberar Guerreiro de Nerecara Já que vai até level 4 Não pode ser com a cama dessa aqui Poderia começar com a Guarnição Pra ficar mais safe Tava ainda pra fazer com os dois Na verdade Então vou fazer aqui A Guarnição Esqueleto Os austro-guerreiros de postura austera Vigiam os Adarve Seja lá que for um Adarve Seus cavidades oculares vazias Não deixam escapar nenhum inimigo A gente vai ganhar a Saraivara Legionária E uma Guarniçãozinha aí Melhor, né E aqui vamos colocar As tumbas abertas Aqueles designados para outro mundo Revividos Uma paródia da vida Para seguir O cara Deu branco na palavra Seguir os desejos Do seu mestre Do seu mestre Eu só falo Tava pra atacar aqui O Castus Primeira batalha de lei Sabe como é que era, gente Vamos lá Contra orcs Antes a gente começava brigando Com elfos negros No Orchember 2 Agora é contra os orcs Vamos lá Começar com 10 humildes pontos Cavalaria lá no cantinho Já vou mostrar as unidades aí Para quem nunca viu O rei da tumba na vida Quer dizer Acho que ninguém viu O rei da tumba na vida Espero que não Se você viu Me indica onde Para ficar longe Então primeiro aqui Temos o sumirofante Katepe Essa coisinha linda aqui Maravilhosa Cara de poucos amigos Aqui o sacerdote Litch Começou com ele Acho muito legal A estética deles Muito foda Pequeiros cadavéricos Unidade clássica Dos reis da tumba Mais ciclona Guerreiros de necara A segunda infantaria Do Terceira na verdade Aqui tem os Guerreiros de Espada escura também Aí temos aqui Os cavaleiros da necrópole Uma unidade mais Late game Dos reis da tumba Que monta nessas cobras aí De forma super estilosa Que eles até ficam flutuando Mas pode ver o pezinho Que dele está flutuando aqui E temos também Os cavaleiros de necara Tem a cavalaria E a segunda cavalaria Melhor dos reis da tumba Que tem a cavalaria De esqueletos E esse tem a segunda Que é os cavaleiros de necara E vamos lá O que você tem mesmo Catébp? Só um buffer Show Animus 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 não vai ter não Segunda-feira não tem Animus não Tem bastante reserva Dá pra gente Incomodar um pouco a vida deles aí Daninho humilde Essa música é nova Não lembro se na minha coletânea A gente tem o mod de deixar os mortos vivos incansáveis Eu acho que não tem não Acabei de lembrar disso Mas tá de boa Qualquer coisa eu coloco depois Esse mod dá pra colocar no meio da cama Vamos lá Acaba 害 Acaba 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 Por mim, Virohata. Senhor dos Negros! Para não pensar, é mais fácil começar brigando com o Orca do que começar brigando com o Elf Leger. O Elf Leger é mais resistente. E mesmo que se começasse com o Heirotitã, antes eles tinham dano perfurante e arrebentavam o Heirotitã. O que é o Heirotitã? Vamos! O que é o Heirotitã? Esse tornadinho básico aí. Vai atrás não. Nossa... É, não precisa ir atrás quando o tornado vem até você. Isso está bem. O que é isso? 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 Agora que eu vi que o guerreiro de Naikara tem uma animação que ele gira pra bater com as espadas, aí a cabeça dele gira junto com o corpo dele. Tipo, gira no próprio aixo, ele vai girar com o corpo. Muito bom. Gustavich Patra! Gustavich Patra! A de Suldenia! Um lasso! Ah, manar! Gustavich Patra! Gustavich Patra! Isto é tão bonbon! Gustavich Patra! Gustavich Patra! Gustavich Patra! Muito bom começar a cavalaria para perseguir as trocas prontas Acho que o lobo fugiu Vamos atrás do cara ali Calma aí que se ficasse faltaria segurando aí o cara não corre e não toma dano Sem misericórdia, sem sobreviventes Nice Aqui a gente pode pegar Colher órgãos para ganhar vasos canópicos Por enquanto não é tão urgente assim Vincular armos Para a gente ganhar reposição imediata E reposição depois Eu não lembro se dava uns dois bônus antes Eu não sei que dava reposição Mas ganhar bônus de reposição depois de pegar isso aqui Não... Não lembro não Aí o de movimento de campanha que é maravilhoso também Não tem mais de três autobus É sensacional Mas eu vou com reposição porque esse mais de 8% por 3 turnos vai ser bíblico No começo PEDRA DE PODER PEDRA DE PODER Quando um arcanista esfrega uma PEDRA DE PODER O ARTEFATO brilha por 1 segundo Antes de apagar-se para sempre No entanto, naquele momento os ventos da magia sobram uma tempestade A habilidade de PEDRA DE PODER E CATEPE coloca você a batalha em marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe dos inimigos ingênuos Alcança o movimento de campanha mais 5% Não sei Já ataca aqui de novo Já caímos para a vitória piga Aí começa a gracinha Parece que eu não vou precisar lutar não Na moral A mais que a gente está com a reposição aumentada Vamos ocupar aqui Ai que reposição deliciosa Vamos pegar Quem é você? Guerreiros queridos e dois machados Tá certo então Aí vou aumentar mais ainda a reposição Não, vou liberar a magia pequena né Lâminas amaldiçoadas de Dijaf As lâminas derrecaranas Derrecaranas São imbuídas com a essência do Deus da Morte Essas armas de força sobrenatural Seifam almas para Dijaf E você põe reposição de novo E coloca dois desse E dois desse Aqui estamos com a construção de crescimento O mortuário é bom esse aqui Os mortos se levantam nas casas fúribas de Nerekara Para cumprir as pendências deixadas no mundo dos vivos Crescimento mais 25 Tá de reposição mais 3% E corrupção menos 1 Maravilha Ih, eu preciso fazer uma tecnologia para liberar o Os gatinhos aqui velho Aí é foda Onde está essa pesquisa do sacerdotismo de Bastef Sei lá Aqui, Bast É essa né, Bast Priesthood of Bast Exatamente Então, manda bala nisso aqui Lembrando que como a gente não tem manutenção né A gente tem limite de exército que a gente pode fazer E a gente libera esse limite através das tecnologias e da seita mortuária Quando você pesquisa aqui a nova dinastia né Só assim que você pode montar novos exércitos Ah, aqui tem livros de Nagash pertos e bons aqui pra mim velho Opa, esse é o melhor Regiões atingidas serão por tempestade de areia Eficácia de decreto, isso é muito bom Tá pertinho Linha de visão de campanha, sobridos dourados, mármore e pérolas preciosas É, não tá ruim não, esses três perto aqui Sendo sincero Tá, só tem essas duas cidades aí Tem um full stack aí aparentemente Algum lugar escondido de vocês Mas ok, passemos E aí Taylor, boa noite, tudo bem? Acompanho muito no Youtube, vim apreciar aqui em tempo real Você vai ver que é uma experiência única então amigo Deve meu azar em tempo real é outra coisa Nossa, quem teve essa ideia de construir essa moradia aqui em cima velho Um dos elfos negros aqui A gente tem uma rota marítima aqui velho Sei lá, de algum jeito eu parei pro outro lado Tem que descer até ali perto do Mars da Monte pra vocês É legal que você consegue contar quantas facções de mod já existem no meu jogo né Porque no jogo base são 275 facções Já estamos em 282 Talvez mais, é o que eu olhei agora só Boa escolha Boa escolha Boa escolha Ataca Tá, não tem orcs aqui Ah, mas quem esteja me beitando Pode ser que esteja ocupado com as Irmã dos Crepúsculos então Vamos só ocupar aqui de novo Rito desbloqueado Grande encantamento de Xar O deus do deserto é invocado e uma fortíssima tempestade de areia Corre pelas duras das terras dos mortos Expulsão de invasores vivos ou mortos Esse hit já está disponível Para conduzi-lo acesse o painel de hits no canto inferior direito da interface de campanha Qual que é isso mesmo? Ah, tempestade de areia E aqui está com a construção de aumentar o movimento Essa é boa também Parece ser pro crawl vai até level 5 com esse mod Ah Quando o tesouro está acima de 50 mil Olha só que coisa Tudo bem que para chegar a 50 mil vai ser difícil pra caralho Mas Curioso Tá Para essa sepulcral Nas ruas do outro lado resplandecente das cidades derricaranas Os mortos seguem suas rotinas como se nada tivesse acontecido Renda gerada mais 100 Alcanço de movimento em campanha mais 5% Para os próprios exércitos começarem o turno Nessa região Os mortos inquietos é uma boa Espetamento de processos de Neru também é bacana Hum Põe os mortos inquietos vai Dessa forma Dessa forma os mortos não tardam a voltar a vida Mesmo que tal retorno seja na desconjuntada desvida Toda vez que a gente soltar magia A gente vai afetar os aliados em volta Se forem mortos vivos E ativa essa liderança superior A vencido E se a gente vai lançar no feitiço A gente vai curar os combatentes mortos E ressuscitar eles também Vamos pegar aqui mais dois desse É Mais dois desse E um piqueiro Por enquanto aqui dá para pegar né No podemos Põe mais dois Oh Porque esseretca da turma tem clima, sendo que não sente nada E Sabe aquela expressão de você fingers Eus Os ossos velho. É isso. Vamos fingir o que é isso. Não sei se vou fazer amizade com alguém aqui em cima não. Ih, tem ogre aqui em cima agora? Ogres, my lord! Cadê o exército dos orques? E aí, formiquinha, boa noite! Por que vocês da tumba são feios? É uma boa pergunta, cara. Mas aí é questão de perspectiva também, né? Por que deixa uma pessoa feia? Não é a cara dela? A musculatura da face? Se ela tem muita gordura ou não? Se eles não tem esse fator, que só tem os esqueletos, no esqueleto todo mundo é igual, mano. Então, eu já vejo que eles são lindos na visão deles. Tá, a gente não tem isso para se acampar, mas a gente tem o enterrado sobre as areias. Os gojones dos reis da tumba estão enterrados debaixo das areias. Escondidos à espera da presa, enquanto repõe seus próprios contingentes. Eu vou ficar com essa aqui por hora, porque eu preciso recrutar coisas. Aqui dá para liberar arqueiro. Vou tirar um desse daqui. A arqueira é muito útil para a gente de começo. Dá para aumentar aqui para liberar mais coisinha também. Já vamos libertar aqui uma guarda tumba, level 2. Esse guarda tumba é tudo level 3, né? Então, muito bom. Barracas da cripta. Feitas a pedido do seu senhorio, esses soldados estão prontos para lutar a qualquer momento que seja necessário. E vamos colocar aqui também para a gente aumentar o negócio de crescimento, né? Vai ter com velocidade. Foi o primeiro nível, né? Que eu não li o primeiro. Criptas. Os mortos regressam sem saber que suas comas agora também são seus lares. E level 2. Mastabá, ou mastaba, sei lá. Mastabás, ou casas da eternidade, são tumbas de inteirado plano. Convoados logo surgem ao redor dessas estruturas, como em todas as criptas de Nehekara. Ah, depois que a gente liberar ali a tecnologia da sabedoria da quarta dinastia, a gente começa a aumentar a capacidade dos esqueletos de dois machados ali, ó. Acabei de ver. É bem completinho esse mod, viu? Está melhor do que eu me lembre do armor 2, fazia muito tempo de jogar de reis da tumba com esse mod. Qual a melhor facção do reis da tumba? Arkham o Negro, seguidor de Nagashi, de longe. Porque além dos exércitos dele não custar manutenção nenhuma, ele tem reanimar mortos. Então ele recruta pelo local e recruta reanimando instantaneamente. Mas a Neferata ela é meio um mix, né? Não é só rei da tumba. O clima... Grande tratamento de Tarrofe. Esse aqui é o da... da Porta dos Almas, né? É, só que eu não tenho dinheiro pra ela fazer agora. Vamo lá. Primeira batalhinha levemente difícil que a gente vai ter aqui, né? Ou será que não? Vamo lá, grande hierofante, caught him! Vamo lá, grande hierofante! Que coisa... Que coisa. Essa areia ta levemente clara, nossa consegue o Guilherme Meus olhos Vamos juntar todo mundo aqui, Vlau E flecha no cangojo do inimigo Vlau Vlau Onde ele vai Vlau 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 Nada melhor que a gente conseguir uma torre com flecha, né? Funciona. Provavelmente gastaram todo o dinheiro aqui, porque essa torre custa 1400, tinha 1500 pontos. E tá lá, a torre vai de base. Agradeço por vocês não deixarem o brigando no... ...terreno baixo ali. Assertes aqui o arco lá no final. E esse arqueiro Goblin ali, ó. Isso que ele ia tomar é muito massa, velho. ... ... ... Eles não querem vir pra cima da gente não. Vamos... ...dar um chega pra lá aqui. ... ... ... ... ... O importante é que minha cavalaria está chegando aqui para pegar esses goblins Estão perdidos aqui atrás Tornado! 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 Vem para cá Esquece esse cara aí Meta se encontrar no meio ali Pode dar um buff nesses guerreiros que estão brigando aqui Para ele segurar a bronca Chaco Chaco Tornado! 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 chegando a... a... agora? Ainda não? Ainda tamo... tamo bem. Tá, o Shabit... embora chegue no level 3, não tá igual a magia aqui. Compreensível, tenha um bom dia. Será que ele ainda tá curando? Me dá meu Shabit, jogo. Para de me roubar. Tá, vou tirar a cavalaria dali, maravilha. Agora ativa junto com a 3, então. Ativa um pouco depois da 3. Ok. Vem pra cá vocês, cavaleiros. Esse tornado eu poderia jogar aqui, mas eu vou jogar naqueles arqueiros lá atrás, porque aqui vai dar muito fogo, amigo. Ae... Pode ficar virado pra cá vocês 3... Nossa, eu matou o arqueiro inteiro ali. Ah, esse orc aqui também é um mod que eu vi recentemente, modelo novo de Senhor Deserto pra você usar aí na campanha de orcs. Senhor das Terras Escuras. Peguei um pouco da estética dos orcs da região dos Ones do Caos. Vai o orc, me mata mais um pouquinho. Esses limpa pra cá o meu Shabit. Ah, não. Eu não jogo a quantidade no ultro, eu jogo a quantidade no grande. Eu acho o ultro muito exagerado, velho. Acostumei também que eu vou jogando com ela no grande, desde o Heimer 2. Como a estética dos ou um, vai chegar em uma espécie de volta? Vem, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos. Agora sim Aonde? Organizando não que você vai tomar um pau Acho que pode ser um dos arqueiros ali né Nossa, 10 segundos pra invocar o Alchabitch agora E aqui estão essas coisinhas belas Máquina de matar os Reis Atomos aqui Pega, Totó Pega o Chimicador do Jindicron Põe que está em perigo Ainda não, estou safe Pega o Chimicador do Jindicron Acerta os Orcs grandão A gente pode pegar esses Goblins aqui junto com os Urchabitch Chimicador do Jindicron Chimicador do Jindicron Chimicador Pega o Chimicador do Jindicron Chimicador do Jindicron Pega o Chimicador do Jindicron Pega o Chimicador do Jindicron Pega o Chimicador do Jindicron Já que eu não sei qual dos 2 orcs aqui Senhor de Exército é o que tava de refuso Para destruir a facção Mistérios Mas a dúvida é que a gente tenta matar os 2 A unidade de infantaria pode deixar quieto que vai fazer nada Por mim, dirada Me dá um O senhor que fala que esse que eu to julgando é o Katep Esse próprio aqui Correram, finalmente Por algum motivo eles tiraram a opção das facções pequenas de orcas fazerem WAG na dupla de batalha As facções pequenas não fazem mais WAG na batalha, vocês perceberem direto a facção pequena E elas não tem WAG Até no multiplayer ta assim É ai que vocês sabem que fizeram merda, esqueceram de fazer alguma coisa no multiplayer, que é só pra isso que eles focam O Katep tinha um Gigante no Exército no Warhammer 2 Não sei se ainda tem, e o mod que eu to usando tirou também, pode ser Mas eu acho que mudou mesmo as unidades dele É das facções pequenas né forte, mas as outras continuam ao normal É até matar esse cara aqui vai demorar um bocadinho, mas Assim eu destruí a facção e não perco um turno de reposição pra eles me cercando Por que que tem arqueiro perseguindo o cara velho? Ah Lothortinha, qualquer facção que tenha um senhor lendário ta normal Até onde eu sei Se bem que Na campanha do copo eu não vi Lothortinha soltando WAG, nunca me lembrei Sei lá velho E eu lutei muito com o Lothortinha naquele copo né Aqui ta quase Aqui ta na metade Morra logo rapaz Noventa e sete, sete e cinco Vinte Tá aqui foi, vamos pegar o outro agora Na verdade a mecânica não aparece mesmo, você pode colocar na batalha customizável Lá uma facção pequena pra jogar de orc E a mecânica não aparece É a última cidade mas tem um senhor do lado de fora E eu não sei qual os dois que era, por isso que eu to matando os dois Tem uma coisa que eu acho que é melhor no rolê 2 Rolê 2 E no atila, acho que é home 2 né No home 2 e no atila que mesmo fugindo eles reviram quando estão atacados Ah sim Quando ta cercado né Quando não ta cercado eles fogem Talvez se eu tivesse pegado esse ponto eles terem morrido mais rápido do que tiro que eu faço corpo a corpo deles Pronto Subjulgar óbvio né Até parece O urcicida O selvagem dos pele verdes não merece piedade Merecem apenas a lâmina de uma espada justiceira Ué eu sou o… o lion do Thundercats? Convistou vitória sobre os pele verdes várias vezes Liderança mais sim contar com a pele verdes para o exército do senhor Codinha um corcel cadavérico Corceis mortos a tempo, os despertos para uma nova vida de servidão aos mestres desvivos E correntes quebradas destruídas Aqui tem a construção que vai até level 4 Não vou deixar ela aqui porque não tem necessidade Começo mais a fazer essa aqui de artigaria Que vai até level 3 Very nice Coloca Reposição de baixas Vaso canópico gerado também seria muito bom Só que só dá 3 Mas é bom acumular uns vasos sim Vomite não Pegar uma reposição e o vaso Acumulador de vasos canópicos Esses jarros contêm os restos mortais de diversos sacerdotes lit Tais restos são úteis Para despertar e dominar uma nova força E sem valor de almas Ele vai aos campos de guerra Planícies e dunas em busca dos cadáveres e dos derrotados Para que seus exércitos possam marchar com força total novamente Show Aparentemente heróis só ganharam visuais novos nesse mod Que já pra mim já é muito bom Porque não fica tudo mundo igual Ahn, tá Quatro escolas de magia Só pra ter uma noção Pronto que eu poderia ir agora Aqui tem uns anões do Grombrindle Você está aqui, você está aqui Vamos falar Que seria de veras difícil de brigar agora Embora ter cavalaria para brigar com ele Então talvez esteja de bom Eu até acho que ele vai me atacar Antes de sequer pensar ir para cima dele Ou eu poderia vir aqui brigar com o Ogro Que também não vai ser a melhor expressa do mundo Mas eles não estão que ganhar com ninguém É, então vai ser um pouquinho mais difícil pegar o Ogro agora Só que aqui são duas cidades só A garganta de Hakego que eu acho que foi aqui para cima Meio monte Aqui para baixo tem a galera de Clarkaronde As irmãs acho que não vão vir para cima de mim tão rápido Porque elas estão ali Feliz que eu estou batendo nos Zords Tá, pode colocar o buff da proteção de Kitak aqui de novo Para a gente economizar É uma das melhores magias na minha opinião Da luz E aqui vamos colocar crescimento Para a gente conseguir aí Construir melhor a cidade mais rápida Culta Pitra Alcanço de momento em campanha Mais 10% para exércitos Aliás, começarem o turno nessa província E crescimento mais 25% Talvez se eu pegar mais arqueiro Dê para brigar com os Ogros Talvez Só que se eu for aproveitar a situação aqui É que ele está parado na cidade Ele está em via Só com o Skaven em cima Se ele saísse para brigar com esses Skaven Dá para atacar ele depois E aí já destruiu a facção dele praticamente Mas acho que vou para cima dos Ogros mesmo O único problema é se eles decidirem Aparecer aqui do nada Vou pegar mais um arqueiro Não estou subestimando não, Taylor Estou só analisando as opções Muito pelo contrário Eu sei que é forte A não ser dano perfurante Ou dano mágico É muito difícil de você matar Não estou subestimando não, Taylor Muitos segredos estão nos lugares escondidos do mundo Oh grande Hierofant Ah tá, é uma batalha de busca Tá, foda-se Vem a seguinte batalha que o exército do sumo ser Hierofant e Katepe A cajada do Lich O sumo Hierofant e Katepe continua sendo leal Apesar de ter sido banido pelo rei Cetra Em sua incansável missão de restaurar Nerekar, a antiga glória Ele viajou ao novo mundo Tendo ouvido rumores de que os elfos negros estão empregando as artes da sua ressurreição Ele seguiu um rastro de sussurros até uma biblioteca duque clandestina Agora foi Biblioteca, 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 biblioteca Tem que treinar Nela, entre vários textos mágicos Um tomo vibrava emitindo um poder ainda mais forte Dentro de suas páginas apresentavam o impossível Um ritual para vintuar uma alma a um hospedeiro vivo Uma maneira de renovar Cetra e seus seguidores desencarnados Isso sim poderia restaurar a honra à posição de Katepe A liturgia deve ser primeiramente praticada nas profundezas dos fósseis de Zardok Certamente dessa maneira a Cetra estará salva de qualquer complicação inesperada Hummm O primeiro exército está bem patético Mas não sei se o resto vai estar igual, né? Cajado Lid Nossa, chance de encontrar ele tem magia Mas 60% é maravilhoso Podemos dar uma olhadinha Uma espiadinha Posso pegar também antes de eu dar essa espiadinha Ué Eu tinha 4 espaços para guerreiros de Necari Agora caiu para 2? Análise Não, na verdade Ah, é porque Eu tinha a responsável demolida Não, tá certo Ainda bem que eu já recrutei o que eu queria Aí aqui pode colocar Carruagem, né? Artesão de ossos O instalar das cartilagens partidos ao meio Sucedido pelos gemidos e vivos de deleite Defina o trabalho do osteomestre Eita Se eu colocar esse aqui level 2 Só para ver Aí libera que a roda é arqueira Hummm Se eu esperar 3 turnos Eu posso melhorar o pináculo também Que já é bem melhor para mim Dá para liberar bastante coisa Vamos dar uma espiadinha aqui É, parece um exército bem fraco Eu confio Se não der A gente deixa quieto E espera mais um pouco Mas pelo que está aparecendo aqui Parece de boa Katep e sua comitiva Entram no breu da tumba E no piscar de olhos A verdade vem à tona À frente das tropas de Katep A maior da voragem é uma esfera Pronta para atacar Na retaguarda estão O sacerdote Nagashi Traição Uma trilha de migalhas de pão A falsa litânia O apelo da redenção Tudo era uma farsa elaborada Diabolicamente para ludibriá-lo Para atraí-lo a este lugar E destruí-lo A fúria de Katep explode em chamas ardentes Conforme as peças encaixam em sua mente Esses apóstolos pagarão com a própria alma Assim como servos selvagens deles Vamos lá Katep Solta a voz Ou não né Porque a sua voz quase não sai Ah, ele morreu gente hein Caiu uma pedra em cima ali Com a espécie de arqueira e pedra Eles vão ver A verdadeira A verdadeira De um culto morto Os verdadeiros De nossa morte Os lichos De Henry Oh Henry Espera aí meu filho É, questão de arqueiro a gente está bem Esse dividiu meio cagado minhas tropas aqui não Ah, tá bem Só que do jeito que está aqui Não do jeito que está salvo aqui embaixo Agora sim Analise seu exército Para uma formação E avance rápido Ah, quem está avançando é ele Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? O que é isso? Ficou meu cavaleiro de necrópolis, sabia que estava dando falta de alguém. Saiu fora dai. O que vocês podem engajar na minha espantaria para eu poder bater em vocês? O que vocês podem engajar na minha espantaria? O que vocês podem engajar? Música Agora eles estão indo. Acho que agora eles não pegam em área, né? Agora sim, agora estamos conversando. Esse buff maravilhoso. Reforçando eles para cima. As infernas vindo do norte, defenda a cordilheira. Defenderei a cordilheira. Esses aqui já estão acabados já, pode sair fora. Só terminei de matar os arqueiros para mim aqui. O mapinha aqui é bonito, tá velho? Muito massa o mapa. É melhor deixar um pequeno brigando com esse cara aqui. Fazer uma substituição aí. A galera desse tempo sempre está escondida ali atrás. Vou virar para cá. Tá, esse aqui já foi. Deixa quieto. É aquele cara ali. Tá, esse aqui já foi. Tá, esse aqui já foi. Surpreise, motherfucker. Nossa. A investida desses bichos é muito forte. Katepe, tornadinho da galera ali, hein? Tá pedindo. Uma última nova de ferro, isso é para cima do sul. Fecha as brechas de informação. Que brechas? Não há brechas. Tá, esquece esses caras aí que estão perseguindo. Vem para cá. Esse daqui, ele vai morrer. Vai nada, que já está morto. Oh boy. Você vai morrer. O que você está indo, amiguinho? O que preocupa com o que está vindo é que a gente dorme na hora desse exército aqui, então vamos virar para lá. Vou jogar mais um buffer aqui para a Jericho que está brigando, vamos dar uma força, esquece esse cara aí, vem para cá, pega o rebanho de gores aqui, todas as flechas nos minotauros que estão vindo aqui, o Xabint está chegando, segura as pontas. Tem o último tornado para jogar. Aqui foi. Tem que dar uma manobra muito louca para passar aqui. Pequeiros podem vir pegar esses caras aqui. Corra logo, pequeno. Preciso das minhas tropas aí, o Xabint chegou. Chega aqui. O último tornado vai ser jogado aqui. O que chamou essa mantígora aqui, meu Deus do céu, mano? O que chamou essa mantígora aqui, meu Deus do céu, mano? Vai, pô, larga o meu mago. Vem, pô, larga o meu mago. Os generais dele não fazem como eu vou matar, mas a nossa infantaria está indo aqui. Eu estou pronto! Dali pôr de vez, senta com você. Ainda temos poder suficiente para tal? Temos. Nossa, mas esse erro me machucou. Alguém não pôr de vez ainda. Vem pra cá você. Essa manticara está te tirando muito. Tem que ficar longe dessa manticara, ela vai dar dois tapos com você. Você é um guerreiro. Serão monstros de reposição, isso é certo. Vai lá, o Shabit, pra cima deles. Ele já foi também. Parece que eu vou abrir mão de um item que tem 60% de chance, não comenta a campanha. Você é louco. Peguei item pra caralho. Tem que ficar longe dessa ameaça. Esse outro. Está morto. Você é louco. Você é louco. Você é louco, vai a ver. Você é louco. Você só gosta. Eu vou te aproximar e jogar a maldição de casar neles, para tirar a armadura, né? Muito bem! Corre, desgraça! Corre, desgraça! Corre, desgraça! Corre, desgraça! Caberence! O cara está com um teco de vida Um teco, morreu Ok Vou prendê-lo aí no lugar, não sei se você mais aplique ele O cara está com 48 minutos de batalha, é impossível Falta a Manticore agora e essa desgracinha Confia, falei que dá A Manticore 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 Obrigado.